Fala, galera! Vocês estão bem? Hoje vou contar um pouco sobre a história de Sorocaba, uma cidade que cresceu com o tropeirismo e virou um dos centros comerciais mais importantes do Brasil. Bora nessa viagem no tempo, o ciclo do tropeirismo e a transformação de Sorocaba. Em 1733, a cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo, testemunhou o início de uma era que marcaria profundamente sua história e o desenvolvimento econômico do Brasil. Foi naquele ano que o coronel Cristóvão Pereira de Abreu, figura fundamental na fundação do Rio Grande do Sul, conduziu a primeira tropa de moares pela cidade, inaugurando o ciclo do tropeirismo. Esse movimento, inicialmente discreto, logo se transformaria em um dos motores do crescimento regional, transformando Sorocaba em um ponto estratégico para a economia brasileira. A geografia privilegiada da cidade, localizada entre o norte e o sul do país, favoreceu o seu protagonismo. O norte, com suas riquezas minerais e reservas florestais, demandava animais de carga para o transporte de mercadorias, enquanto o sul produzia esses animais em grande escala. Sorocaba se tornou o elo vital entre essas duas regiões. E com o tempo, consolidou-se como sede das feiras de moares, onde comerciantes e tropeiros de diferentes partes do Brasil se reuniam para vender e comprar animais. O impacto econômico dessas feiras foi profundo. A movimentação gerada pelo comércio de moares atraiu não só pecuaristas e tropeiros, mas também uma elite endinheirada, que impulsionou o crescimento do comércio e das pequenas indústrias caseiras. Sorocaba tornou-se famosa pela produção de facas e facões, redes tecidas à mão, doces tradicionais e peças de couro finamente trabalhadas. Ourives locais criavam adornos de ouro e prata para selas e arreios, estribos e cabos de facas, valorizando ainda mais a montaria e os equipamentos utilizados pelos tropeiros. O cargo de diretor do Registro de Animais, responsável pela arrecadação de taxas sobre os moares, tornou-se um dos mais cobiçados da cidade, simbolizando o poder econômico e político que as feiras geravam. Homens ilustres, como o brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, ocuparam esse posto, consolidando a importância da função. Com o crescimento do tropeirismo, surgiram as primeiras tentativas de industrialização em Sorocaba. Em 1852, Manuel Lopes de Oliveira iniciou a produção de algodão e Francisco de Paula Oliveira e Abreu tentou a produção de seda em teares fabricados artesanalmente. No entanto, esses esforços pioneiros não tiveram sucesso. A Guerra de Secessão nos Estados Unidos, 1861 a 1865, afetou severamente a produção de algodão, elevando os preços da matéria-prima. Como consequência, tornou-se mais lucrativo exportar o algodão produzido em Sorocaba para a Inglaterra do que transformá-lo em tecido localmente. Mesmo diante desses desafios, Sorocaba desempenhou um papel pioneiro ao plantar algodão herbáceo em larga escala, enviando-o em lombos de burro até o Porto de Santos, de onde era exportado para a Europa. Essa inovação agrícola marcou a cidade como um ponto de destaque no cenário econômico do Brasil, e o legado do tropeirismo permanece até hoje na cultura e na memória da região. Sorocaba, portanto, não apenas se destacou como um centro comercial de moares, mas também lançou as sementes para o desenvolvimento industrial no Brasil, deixando um legado de inovação, trabalho árduo e conexão entre diferentes regiões do país. O ciclo do tropeirismo moldou não só sua economia, mas também sua identidade, transformando-a em um importante marco da história brasileira.